CAPÍTULO II. DA DISTRIBUIÇÃO DE PROPOSIÇÃO. Artigo 162. O Presidente da Câmara, é o responsável pela distribuição de proposição, e esta só poderá ser despachada a S. comissões após a leitura da mesma em plenário. Parágrafo único. Recebida, a proposição será numerada e encaminhada à Secretaria para a confecção dos avulsos, que serão distribuídos aos vereadores que o solicitarem, e a S. comissões competentes, para nos termos do artigo 93, ser objeto de parecer, ou de deliberação. Artigo 163. Distribuída proposição a mais de uma comissão, cada qual dará parecer isoladamente, exceto no caso de reunião conjunta das comissões. Parágrafo único. Se a proposição depender de parecer das comissões de legislação e justiça e redação, e de finanças públicas, serão estas ouvidas em primeiro lugar, respectivamente. Artigo 164. Quando a comissão de legislação e justiça concluir pela inconstitucionalidade ou ilegalidade de proposição, será esta enviada à mesa da Câmara, para a inclusão do parecer na ordem do dia. Parágrafo único. Se o plenário rejeitar o parecer, será a proposição encaminhada, às outras comissões a que tiver sido distribuída. Capítulo 3º. Dos projetos. Artigo 165. Os projetos de lei, de lei complementar, de resolução e de decreto legislativo, que devem ser redigidos em artigos concisos e assinados por seu autor ou autores, são numerados pela Secretaria da Câmara. Parágrafo único. Nenhum projeto, poderá conter duas ou mais proposições independentes ou antagônicas. Artigo 166. Ressalvada a iniciativa privativa prevista na lei orgânica, a apresentação de projeto cabe. Inciso I. Ao Prefeito. Inciso II. A mesa da Câmara. Inciso III. Ao Vereador. Inciso IV. A Comissão. Inciso V. Ao CIDAD Atil O.S. ANS. Artigo 167. Será dada ampla divulgação aos projetos de lei orgânica, estatuto e códigos previstos na lei orgânica, facultado a qualquer CIDAD Atil O.A.T.U., no prazo de 15 dias da data de sua publicação, apresentar sugestão sobre quaisquer deles ao Presidente da Câmara, que a encaminhará à comissão respectiva, para apreciação. Artigo 168. Não será admitido aumento da despesa prevista. Inciso I. Nos projetos de iniciativa do Prefeito, ressalvados a comprovação de receita e o disposto no artigo 118, parágrafo 2º da Lei Orgânica. Inciso II. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara. Artigo 169. Para os projetos de lei com proposta de modificação de denominação de vias e edifícios públicos, serão observadas as seguintes formalidades. Parágrafo único. A Câmara Municipal providenciará a consulta aos moradores da via, cuja denominação se pretende modificar, ou da região onde se encontra o edifício público. Seção II. Das peculiaridades dos projetos de resolução e de decreto legislativo. Artigo 170. Os projetos de resolução, são destinados a regulamentar matéria político-administrativa da Câmara, e de sua competência exclusiva, e que produza seus efeitos internamente. Artigo 171. Os projetos de decreto legislativo, são destinados a regulamentar matéria de competência exclusiva da Câmara, e que produza efeitos externos. Artigo 172. As resoluções e os decretos legislativos, são promulgados pelo Presidente da Câmara e assinadas com o Secretário, no prazo de até cinco dias, a partir da aprovação da redação final do projeto. Artigo 173. O Presidente da Câmara, no prazo previsto no artigo anterior, poderá impugnar motivadamente a resolução ou parte dela, hipótese em que a matéria será devolvida rechame do plenário. Artigo 174. A matéria impugnada será incluída em ordem do dia, no prazo de até oito dias, horas, devendo o plenário deliberar em até vinte dias. Parágrafo único. Se a impugnação não for mantida, a matéria será promulgada no prazo de quarenta e oito horas. Artigo 175. A resolução e o decreto legislativo, aprovados e promulgados nos termos deste regimento, têm eficácia de lei ordinária. Artigo 174. A matéria. Artigo 174. A matéria. Artigo 174. A matéria. Artigo 174. A matéria. Artigo 174. A matéria.